Telefone todo banco sempre teve, mas dois anos atrás foi o Santander que tomou uma atitude. Começou a ligar para clientes com dívida, dando soluções para pagar antes deles se enrolarem com juros. Assim, o Santander passou a ter a menor inadimplência, ou seja, menos clientes quebrando, mais clientes tocando a vida. Telefone é velho, mas um banco telefonar para o cliente não entrar no buraco, isso é novo. O que a gente pode fazer por você hoje? Santander. Transcrição e Legendas Pedro Negri